Boa noite galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, eu tô daquele jeito. No pique do Goiás, tá muito frio. Não sei se tá mais frio que o coração das miras. Vai tá frio, tá muito frio, tio. Tô indo lá pra academia agora, tô um pouco atrasado. Vem comigo. Hoje eu vou falar de um assunto que tem muita gente perguntando. Que eu deixei de falar no último que eu fiz. Que é sobre os custos pra manter a XJ. Então se você é novo aqui no canal, se tá chegando aqui pra saber sobre esse assunto, se inscreve aí. Deixa aquele like no vídeo. Vamos arrebentar de dar like, vamos fazer esse vídeo chegar a 5 mil likes. Eu acredito. Obrigado, Deus. Então que vamos, vamos. E a XJ6 tá como? Tá estralando essa motoca, essa linda. E aí, 9E, delícia. Multiplica, senhor. Então, é o seguinte, mano. Vamos lá, vamos lá. Antes que você já me xinga, tá ligado? Da última vez, o que que eu falei? Eu falei do consumo, gasolina, troca de óleo, pastilha de freio. Foi isso mesmo? Acho que foi, mano. Então vamos falar sobre o consumo. A minha XJ tá andando de boa. Faz 15 km por litro. 15. Só o cano. De boa que eu digo é assim, ó. Ó, coloquei em sexta, irmão. Tô em sexta, ó. Vamos lá. Modo corno, tá ligado? Daí tem o... Igual eu falei outro dia, mano. Tem os caras que falam que a XJ faz 20 km por litro. Faz assim, ó. Desse jeito assim, ó. Ó, tô fazendo 20 km por litro minha moto. Minha moto é econômica, parceiro. Tá ligado? A sua não faz 20 km por litro? A minha faz, mano. Ah, tá assim até a minha faz, né, cuzão. Vai desse jeito aqui, que eu gravo pra vocês. Eu acho que faz uns 13, 14. Quantos que é um litro de óleo? 27 reais, uma Yama Lube. Que é o original dela. Vai 3 litros, cada troca. Uma troca assim, uma troca não. Vai o filtro, que é mais 25. 25, 30. Bastilha de freio, é EBC. 250 conto, cada. Cada, cada. Atrás vai um par, vai 250 conto. Na frente vai dois, é 500. Na frente dói o coração do cara, quando vai trocar a mão. Daí, me perguntaram. Quantos que custa o disco de embreagem? Mano, disco de embreagem, velho. Não é caro não. Então, pra quem ficar falando. Para de cortar giro engatado com a embreagem. Vai se fuder. É duzentão, eu acho, mano. Você já... Aí, cuzão. Pagou, é barato, mano. É duzentão. Um pneu é 600. O que é uma embreagem? O que é um disco de embreagem nessa porra? Caralho. Daí, eu pesquisei também o preço da embreagem inteira. Se for trocar a embreagem inteira. Errei o caminho, não era pra mim por aqui. Vamos voltar à rotatória. Pesquisei se for pra trocar a embreagem inteira. É um seiscentão. De seiscentos a mil. Bloco da embreagem. Não sei se tem outros mais caros, mas é isso aí. Seiscentos a mil. E não é um negócio fácil de quebrar, não. Os caras fazem mó drama aí nos comentários. Meu Deus! Meu Deus! Tá cortando o giro, apertando a embreagem. Porra, tio! Duzentão que não é gato de gasolina em uma semana. Nem pra tanto. Mas se eu usar a XJ todo dia, vai. Eu uso outra motinha. Uma Tudeizinha. Cento e vinte e cinco. Só um pouco. Porque agora eu vou fazer um vídeo falando a diferença dos gatos da cento e vinte e cinco pra XJ. Beleza! Fisca de embreagem, duzentos em embreagem. Seiscentos. Quantos que é a relação? A relação tem umas que é bem vagabunda. Que eu acho que deve ser de plástico. Porque custa duzentão. A relação é cara, mano. A relação eu acho cara. Porque de uma motinha pequena, vocês estão ligados que é setenta conto. Sessenta conto. Da XJ tem umas bem vagabunda. Essas que eu acho que é de plástico. Que é duzentão. Eu não coloco. Nem fudendo, tá ligado? Daí tem outras. De uma marca boa aí. Que eu ainda não usei. Não precisei trocar da minha. Que eu também não vou falar o nome da marca. Porque eu não sou obrigado a fazer propaganda. Se vocês quiserem patrocinar, eu mando uma relação pra mim aí. Obrigado. De nada. Seiscentão. Seiscentão. Daí tem umas que é bem caro, mano. Daí vai até mil. Mas essa de seiscentão aí é a que tá na minha moto. Então eu vou nela. Eu vou com essa de seiscentos aí mesmo. Tá ligado? Beleza, tio? E... Seguro. PVA. Quantos que é? Seguro. Seguro de roubo, acidente. Esse é caro, irmão. Esse dói o coração do maluco, velho. Eu fui cotar um seguro pra mim que cobria tudo. Cobria roubo, cobria acidente. Se eu caísse sozinho, cobria acidente. Se eu batesse atrás desse carro aqui que cobre o carro do cara e o meu. Tá ligado? Nove mil e quinhentos. Nove mil e quinhentos. Isso. Nove mil e quinhentos reais o seguro. Por ano. Por ano, cuzão. Mas que cobre tudo. Tem um outro que é só pra roubo. Que fica na faixa dos dois contos. Também não vou falar o nome do seguro porque eu não sou obrigado. Patrocina aí, ô seguradora. Ai, caralho. Entendeu? Então, o seguro fica nessa faixa aí, mano. Seguro de XJ6 é caro, velho. É caro. O bagulho é caro. Vai achando que é barato, que não é. É caro. Só roubo. Só roubo. Dois contos. E se você quiser o seguro de tudo, mano. Pode colocar nove mil. Nove quinhentos. Entendeu? O IPVA vai mudar. De estado pra estado. Então, não tem como eu dar uma noção pra vocês. Como o valor da minha moto na FIPE é 27 mil e pouco, eu paguei novecentos... Acho que novecentos e cinquenta de IPVA esse ano de 2016. Novecentos e novecentos. Cinquenta é contra, irmão. O bagulho é caro, velho. É caro. Daí tem o seguro obrigatório e DPVAT. Esse aí é um que vem separado. Não sei se mudou. Se vence junto com o IPVA agora. O que que é? Eu sei que ele é igual pra todas as motos. Aqui no Paraná tá saindo 360, mano. Os dois. Licenciamento e DPVAT. Pra quem não sabe, licenciamento é pra você dar dinheiro pro governo. Não sei pra que que serve. E o DPVAT, esse caso você se acidentar de moto, você pode recorrer a ele. O governo pega e te dá um dinheiro pra te auxiliar e tal. Hospital, esse negócio. É praticamente mitigar dinheiro pro governo, tá ligado? Você paga o imposto. O ano inteiro. Mas se você precisar, você tá fudido, mano. Você vai ter que ir lá e ajoelhar no pé dos outros, pá. Mó trampo, mano. Uns amigos meus que precisam aí, os caras sofreu pra pegar esse bagulho. É foda, né, rapaziada? Mas pega. Pega. É igual a mulher bonita. Uma hora pega, tá ligado? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Pneu. Igual eu falei. O pneu que tá aqui no meu é o Michelin. Traseiro. Traseiro é o Michelin. Seiscentos conto, mano. Seiscentos. Da frente também é mais ou menos isso aí. Seiscentos. Quinhentos e cinquenta. Também não é barato. É esses os preços que eu conheci até agora, entendeu? A embreagem eu só pesquisei o preço e tal, porque eu vejo muita gente comentando aí nos vídeos. Vai foder a embreagem! Você vai fazer isso? Você é louco? Você vai estragar a minha já, mano. Dozentão! Cumpriu a camiseta. O link tá aí abaixo. Na primeira... Primeiro link na descrição do vídeo. Ixi, XJ não passa ali não, cuzão. Será que passa? Será que não passa? Ah, se não vai passar, nós vamos descobrir agora. Bateu a luvinha ali no busão. Foda-se. E eu passei! Vai, vai! Cruzamento bem aqui, ó. Os carros podem vir, ó. Igual eu falei, ó. Ó, que pau no cu, mano. Nem esperou. Minha deu tchau ainda. Tchau! Você é louco, mano. Essas horas o trânsito tá pesado, tio. E qual que é o preço dessa sensação aqui que eu tô aqui em cima? Não tem preço, tio. O preço por tá aqui em cima, ver os carros abrindo assim, ó, desse jeito, não tem igual. É top, mano. É top. Aí, mano. Tamo chegando ali? Quem quiser vir treinar ali? Academia Fightin. Do Alessandro da Lua. Gente boa, mano. Cara, gente boa pra caralho. E é isso, galera. Vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Desculpa a barulheira da moto. Mentira, não desculpa, não. Tô nem aí. Eu quero que faça barulho mesmo. E até a próxima. Fui! Tchau!